A blusa fica mais fácil Quem é que é nascido do meu lado aqui? Mano, eu Tu Sabe o que me atrapalha? As telinhas Isso não é me atrapalha mais Eu as vezes fico olhando os inimigos de vocês Em vez de cuidar dos meus Pô, mas é inimiga de todos Os inimigos que nós estamos matando ela, quer dizer Ah, tá vindo ali Ele achou que ia me pegar pelas costas Nossa, tá se achando Sim, nossa senhora Eu dei um monte de tiro no cara, ele não morreu Isso que me deu fácil Tá mais fácil, não tá mais fácil Ah, deixa eu matar alguns também, né Eu não consigo nem pegar o gosto Vocês matam tudo Mas ele não quer morrer Mas se a gente não mata, a gente morre? Ah Ai, eu não quero estar vendo a minha morte Meu Deus Ela não ajuda não Ai Ai Ai, quem é que tá me atirando? Na pessoa Que merda Eu tinha visto ele lá Ele estragou, mãe Essa arminha ali é de quem? Nossa O cara O bote é mais ruim que eu Eu levei horas Ah Agora eu vi O que eu tava fazendo de errado Bata, ele cortou na minha frente Eu tava tentando carregar No pulo Ele já era Inimigos destruíram seu bote Baixa confirmada Que droga Ah Mas tá louco Você viu que eu não começo E bem Alguém me mata pelas costas A minha sentinela Ainda tá viva Por que eles não estão mais Aqui na pracinha É que vocês estão A gente mata Que a gente vai na pracinha, mãe Não, agora eu já matei dois Lá na pracinha Eu queria que os inimigos Viessem na pracinha Não é você Ah, não tá Mas eu já vim É que assim, ó Se cada um cuidar De um lugar da pracinha A gente Ah, sai daqui Quem é que tá vindo atrás Matar o meu? Quem é que é ali? Que foi matar os meus? Que vai pegar pelas costas Eu tô no meio da pracinha Tá, me deixa ir matar o meu Olhando minhas duas sentinelas Eu também tô olhando As sentinelas Eu tenho duas, mano Então, duas sentinelas Ah, mãe, agora se tu precisar de ajuda Aqui na pracinha Tem duas sentinelas Cuidando da área Sim, elas tão matando tudo Até sair Depois eu fico com... Ah, cadê os... Eu dei assistência só? Que pequena Nossa, consegui matar um Ah, merda E aí que foi eu Quem que fez o vídeo final? Sai Como tu sabe que foi tu? Porque eu sei Uma das minhas sentinelas foi destruída Nossa, que mira, hein? Os caras são... Tá, mas eu matei quantos? Tu matou 11 e morreu 4 Matei 29 e morri 6 Barra, Rafa? Assim como o meu pai O Rafa aqui na W25 O Rafa aqui na W25 O Rafa aqui na W25 Obrigado.